Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim dar início ao VEDA. Vocês pediram, ano passado teve o VEDS, fiz vídeos todos os dias no mês de setembro e esse ano vai ter o que? Vai ter o VEDA, que vão ser vídeos todos os dias no mês de abril. Bom, eu acho que esse VEDA vai ser mais legal do que o VEDS, por quê? Porque no mês de abril é o mês que eu vou fazer as atualizações de tudo, que vai ser o quê? Bookshelf Tour, que é um vídeo que vocês estão me pedindo enlouquecidamente. Vocês estão pedindo muito, sempre em algum vídeo tem um comentário, fala da Bookshelf Tour de 2016 que todo mundo já tá fazendo. Falei, gente, espera que eu vou fazer noveda. Vai ter Bookshelf Tour atualizado de 2016, vai ter a minha atualização de séries de livros. Ano passado, no mês de abril mesmo, eu fiz um vídeo falando das séries que eu já tinha lido, das séries que eu estava lendo e das séries que eu tinha desistido. E esse mês, agora no VEDA, eu vou fazer a atualização deste vídeo, das séries que eu estou lendo e das séries que eu terminei de ler. Mas isso aí só vai ser um pouquinho pro final do mês, tá bom? E eu tô preparando vídeos bem legais, vão ter resenhas, eu vou dar dicas de séries, vai ter top 5, vai ter esses vídeos que eu já falei. Eu vou fazer um vídeo mostrando meus boxes de livros, que eu vi no canal INCX e gostei bastante. Vai ter coisinhas bem legais. Na verdade, esse vídeo aqui é só pra falar pra vocês, pra informar pra vocês que vai ter veda sim! Vai me dar um trabalhão que nem deu no mês passado, não, no último. Mas, gente, vai ser gratificante, eu gosto e eu espero que você se inscreva no meu canal. Se você já foi inscrito no meu canal, deixa aí ativado pra você receber todas as minhas atualizações, pra você estar podendo assistir aos meus vídeos todos os dias. Por favor, não cansem da minha cara! Bom, gente, eu só tô fazendo esse vídeo rapidinho, só pra informar pra vocês que vai ter veda sim! Me acompanhem todos os dias aí neste mês de abril, vão ter tags bem legais e bem engraçadas. Bom, gente, foi isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha. Não esquece de se inscrever no canal e marcar pra receber todas as minhas atualizações, tá bom? Porque eu vou ter vídeo todo dia. Foi isso, um beijo e até a próxima! Tchau!